Uma cerveja. Está fechada, senhor. Vou tomá-la no copo. Preciso de um quarto também. Infelizmente, todos os seus quartos estão ocupados. Não diga. Turistas americanos. Uma excursão. Uma excursão. Ora, ora. Eu... eu vou beber isso lá fora. Mande subir minha bagagem para o meu quarto, sim? Por favor. Me ligue com a casa do Bispo e do Ticello. Alô? 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 Telefonista? Cortaram a ligação. Espere um pouco, espere um pouco. Diga, a senhora estava tentando falar com o Padre Vitelo, não é? O que está acontecendo nessa cidade? E quem era Dolores Estreço? Senhor, rogo-lhe. Não posso ser vista com o senhor. Por que tem tanto medo? Por que todos nesta cidade têm tanto medo? Senhor, o senhor é um homem bom. Um homem bondoso. Saia de Santa Maria. Pelo menos me diga quem era Dolores Estreço. Onde morava? A mãe dela mora na rua da fonte, no alto. Eu não posso dizer mais nada. A mãe dela mora na rua da fonte, no alto. Senhor Estreço? Sr. Estressa, eu não gosto de importunar, mas eu sou o homem que encontrou sua filha, vi tudo o que aconteceu. Sabe que ela foi assassinada? Eu gostaria muito de encontrar o homem que fez isso. Tem alguma ideia do porquê alguém queria vê-la morta? Sra. Estressa, a senhora deve saber alguma coisa. Eu não sei nada. Não quer justiça para sua filha? Dolores está morta. Assassinada. Dolores era uma moça má, sem juízo. Ela trouxe aborrecimentos para minha casa. Agora está morta, assunto encerrado. Não, o assunto não está encerrado. O senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Vá embora da minha casa. Fora! Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Não, o senhor é como ela, quer me causar aborrecimento? Poderia ter morrido, senhor. Foi sorte poder ajudá-lo. Sorte? É, eu sabia que eles tentariam alguma coisa assim. E quem são eles?